Muito bem, estamos de volta com o nosso Taz Onde Aumenta o som aí, Batata, vai meu filho Bota aí mesmo pra dançar, vai, 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 bota aí mesmo pra dançar, vai, dança, dança, fecha Muito bem, so happy, ó, muito bom Foi o seguinte, ó, tem muito recado aqui, pessoal mandando alô, é, rapidinho aqui Deixa eu mandar aqui, é, abraço para o Marco Pires Beto, manda um alôzão pra Marcos Pires da Barra de Catuama, lá em Goiana Grande abraço pessoal de Goiana, aliás, todo o interior assistindo a gente aqui Beto, manda um beijo para o marido, meu marido júnior e todos, nova descoberta Pra você e pra todo o povo de Magnífico, Michele também, ok, a Bruna Silva O Marcos Pires, uma alôzão para a Barra de Catuama, já mandei Luiz, Beto, manda um alô e um beijinho para minha mãe, a Jamilúcia E manda, Magnífico, mandar um beijo pra mim, o Luiz, fico agradecido, Luiz Ufino Beto, o programa da Show de Bola, é, manda beijos para a minha prima Joyce Carolina E o Gilmar Braz, cadê Antônio, Antônio aqui, ó Gilmar Beto, felicidade pro Michele e pra Antônio Rezende Que passou pelo Cabo de Santo Agostinho e foi o melhor delegado que a cidade já teve Parabéns pelo Casório, Gilmar Braz, lá de Ponte dos Carvalhos, grande Gilmar Magnífico, vamos cantar mais uma? Pode ser? Mais uma! Magnífico, é mesmo? Meus amores Ei, muito tempo que eu estou a te esperar Sinto vontade de poder te apertar Sinto saudade dos momentos de nós Jogue fora tanto amor, tanta paixão Você precisa escutar seu coração Sei que ele ainda bate forte com nós dois Mão de leite, uma mão de leite, me diz Volta amor, que a gente não sabe a recolha O grande amor não pode assim logo se acabar Sei que você não esqueceu O grande que eu quero estar Volta amor, não tenha medo nem depressa Sai da sua lição Porque eu preciso consultar Meu pobre coração E a galera Não, 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 não Só tá pensando me evitar Só tá pensando me evitar Só tá pensando me evitar Me evitar, me evitar Só tá pensando me evitar É pra vocês Sem você eu não teria Motivado para viver feliz Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Hoje eu te amo demais Seu amor pra mim se faz Pra ficar mais lindo do que está Joga as mãos lá em cima Bate na palma e vim Que coisa mais linda Olha o dedinho Não deixe tudo pra depois O que houve de magníficos de vocês Só o tempo Poderá viver Poderá Magníficos Muito bem Magnífico Tá aqui no selfie Adoro Tá no selfie Aí vamos fazer um selfie ao vivo aqui vai Todo mundo aqui Aqui pra cá Vem pra cá todo mundo Vem pra cá Vem pra cá Isso Aqui Todo mundo Isso Aí Atenção Muito bem Posso mandar beijo Manda beijo vai Meu amigo Barraca Um beijo Tá meu bem Te amo Quem é Barraca Meu amigo Ah tá tudo bem Marielo também tá ali Pessoal tá todo Pessoal que vai participar do outro programa Que a gente vai gravar daqui a pouco Rafael Aciola Muito bem Nosso assessor Rafael não vou mandar beijo não Beijo Rafael A Rafael Pergunta a Samia como é que vai ser o show de hoje Ah o show de hoje vai ser muito bacana A gente tá estreando uma estrutura nova Que os shows que a gente vai usar essa estrutura Chamam-se Magnífico Exclusive Uau Beijinho no ombro Vai ser lá aqui no Chevrolet A gente estreou na verdade Campina Grande Dia 30 E esse é o terceiro show que a gente vai fazer Só que hoje o show vai tá bem mais completo Uma grande parte da estrutura que não é muito grande E não dá pra colocar em todos os palcos Aí a gente vai acoplando né A cada show E aí hoje vai dar pra montar tudo Que beleza hein Você tem acesso ao camarim do pessoal Pessoal os fãs que chegam a frequentar o camarim de vocês Assim tira foto normal Sempre Você sabe que essa semana rolou um caso aí Pode subir o TP viu filho Que rolou uma polêmica da Ávia Olavine Que cobrou 800 reais Pra atender pros fãs terem acesso e tal E aí chegando lá O pessoal da produção disse que não podia ter Não podia tocar Não podia beijar Não podia tirar foto Não podia nada né A mesma coisa aconteceu com o Justin Bieber Justin Bieber também E foi em novembro inclusive O caso da Ávia Olavine foi essa semana E aí como é que é essa história Desse tratamento que vocês tem com fãs Como é que vocês veem um caso desse por exemplo Porque você paga 800 pau Pra ter acesso ao camarim Tirar foto Chega lá Não pode tirar foto Não pode tocar Não pode beijar Não pode fazer nada No primeiro nem existe esse negócio de pagar né É complicado O fã ele tem que entrar no camarim Tem que beijar Tem que tirar foto Tem que tá Tem que tá junto Fã é fã e acabou É negócio de coberta As pessoas já pagam pra assistir o show né Já O fã ele faz um investimento muito grande Porque O fã de verdade São acho que as últimas poucas pessoas Que compram o CD original É verdade Que compram o DVD Que eles já pagam pra se locomover Pra viajar Pra ir pra shows E assim É só um pequeno gesto de retribuição Que a gente faz Recebê-los no camarim Conversar Bater um papo Dar um abraço Inclusive eu quero mandar um beijo Pra um fã clube Que a gente tem aqui Há mais de 15 anos É o nosso fã clube aqui de Recife O pessoal também de São Lourenço da Mata Os meninos inclusive tem Ó Tá todo mundo ali É do nosso fã clube E hoje tá com a bebezinha dela Não anda mais nos shows né Tá Mas Sempre leva a bebezinha pra eu ver no hotel Então assim Muito carinho Dona Sônia Enfim um beijo Bom gente ó Magníficos hoje a noite Tá Queria agradecer a todo mundo Obrigado aí mais uma vez O pessoal da ideaproduções.com Você entra lá no site Você pode acompanhar todo o trabalho Que o pessoal faz Com produção de eventos Com enfim Sonorização tudo E o pessoal também da Lamp Minha querida Lucinha George Toda a galera da Lamp Tá o telefone da tela Na Lamp Da Lamp Aqui também ó O 33264790 Você dá uma ligada pra o pessoal Cuida aí da nossa cenografia Michelle Obrigado Beijão pra você Felicidade no seu casamento Viu Tudo de bom Continua sua lua de mel Que é importante Viu Sempre Botelho Obrigado aí Viu Obrigado Beto Volte pra anunciar Pra mostrar aí O nosso DVD Que foi gravado lá Deixa eu só falar rapidinho Minha agenda Hoje eu vou estar No Tamarim dos Bábios Gente A noite E amanhã no Ponto G Todo mundo lá pra Viva Mais magníficos Pra encerrar muito bem Obrigado Beijo meninas Vamos embora magníficos Ao vivo o nervo Hoje me bateu Saudade Meio de você Por isso Hoje eu vim ligar Eu sei que já são altas horas Mas se me domina Um coração apaixonado assim Desculpa Mas já tô a fim Por isso Te liguei agora Anda Vando embora Que o relógio Não pode esperar Eu tô no ponto Laca pra te amar Vem encender Logo essa paixão